Aqui, comunidade Parissó, fazendo visitas às casas dos segurados que precisam de identificação para a gente aprovar a procuração. Está aqui, ó, um galo típico da região. E lá no fundo, o rio Amazonas. Então vocês podem escutar, tem bastante passarinhos cantando. Então eu vou chegar ali naquela região do Trapiche, mais próximo do lago. E para fazer uma filmagem de pôr-de-sol, um dos braços aqui do rio Amazonas. Árvore típico da região aqui, a Mangueira. Lá no fundo, campo de futebol aqui da comunidade Parissó. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vim agora na casa da dona. Como é o nome da senhora? Meu é Maria Luzinaia. Maria Luzinaia, o sogro dela tem problema de saúde, então está acamado. Então a gente veio lá de Monte Alegre até a comunidade Parissó para identificá-la. E a senhora é agricultora aqui e trabalha com o quê? Pescadora. Pescadora. Você sai todo dia pescar? Uhum, todo dia. Ou alguns dias por semana? É, um dia por semana. Ó, vamos lá na entrevista rural já futura dela. Está com que idade atualmente a senhora? Eu estou com 47. 47. Mais 8 anos. Para ele se aposenta. Seu esposo também é pescador? Pescador. Pescador. Está com 55. É, ele falta 5. Para ele é mais rápido. É. Mas é bom, se ele se aposenta, depois fica mais fácil para a senhora. É verdade. Se aposentar também. Se espera, né? E mora essa comunidade há quanto tempo, a senhora? Eu desde quando nasci mesmo. Desde pequenininha. Sempre morou aqui. Eu nasci aqui e me criei que estou vivendo aqui. Já foi para alguma vez cidade grande? Já. Santarém. Santarém já foi em Manaus, assim, só em doença. Aham. Mas para cuidar de enfermidade. Belém também. Sim. Levar no tratamento. Uhum. Interessante. Então é isso. Um pouco da realidade local aqui agora. Vamos acertar no Tapiche. Tapiche. Fazer uma nova filmagem. Por enquanto é só. Até a próxima.